Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Prof. Raide e dessa vez, sabe o que vamos fazer? Ensaiar uma música de homenagem ao Dia dos Pais. Para isso, você precisa separar em casa alguns instrumentos, o que você quiser utilizar para fazer um som bacana. Eu tenho aqui algumas sugestões. Eu tenho um bongô, mas também tenho um tambor. Que tal usar uma lata para fazer um tambor de lata? Lembra do chocalho que nós já fizemos um há bastante tempo atrás? Pode usar esse chocalho. Eu tenho aqui um mini chocalho e um chocalho um pouquinho maior. Legal, não é? E nós vamos utilizar estes instrumentos para fazer o ritmo. Quando temos tum, 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 pá, pá. Tum, 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 vamos usar um instrumento. Pá, pá, o outro instrumento. Por exemplo, tum, 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 pá, pá. Combinado? E eu vou ter uma ajuda bem especial para ensaiar com vocês essa música do papai, chamada Paizinho, do compositor Marcelo Serralva. Quem será que vai ficar aqui pertinho de mim com um instrumento chamado berimbau? Paizinho, desculpa te chamar assim Mas é que você me enganou Eu te queria em mim, pequenininho, dentro do meu coração Paizinho Que foi que fez você crescer Me esqueceu de te dizer Que maior que você é o sentimento que eu trago em mim, então Meu coração E o coração E o coração Paizinho Desculpa te chamar assim Mas é que você é tão grandão Eu te queria em mim, pequenininho Dentro do meu coração, paizinho Que foi que fez você crescer E esqueceu de te dizer Que maior que você é o sentimento que eu trago em mim então E o coração 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 Um, dois, três Feliz dia dos pais E o coração